Não, não, acho que perfeitamente caberia, sem dúvida nenhuma, talvez seja até o melhor caminho, uma regulamentação administrativa da própria agência. Até porque hoje a maior parte dos provedores já guardam os dados. Isso já é pacífico hoje, do ponto de vista da jurisprudência, do entendimento dos tribunais brasileiros. Nós já temos essa questão da responsabilidade sedimentada. Então, a única coisa que ficou pendente é a questão do prazo. Por quanto tempo devemos guardar esses registros de conexão? E, na minha opinião, isso pode ser tranquilamente, tecnicamente falando, feito por uma agência e por uma resolução ou um regulamento, um ato administrativo dessa agência. O prazo de três anos para grandes provedores e de dois anos para pequenos, estaria dentro daquilo que você considera aceitável em termos jurídicos, aplicação jurídica? Sem dúvida nenhuma, a maior parte das circunstâncias, elas dificilmente passam de dois anos, um ano e meio, dois anos. Então, tranquilamente. A maior parte dos provedores, inclusive, guarda dados por períodos até superiores a esse tempo. Então, de forma que esse período, dois para pequenos e médios e três para maiores, estaria perfeitamente possível de ser aplicado.